Olá galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de SkyWars aqui no canal Eu vou dar uma parada com SkyWars aqui no canal, tá? Eu vou explicar por antes o vídeo porque, tá? Então bora lá Bom galera, é o seguinte, eu vou ficar uma cortadinha no SkyWars aqui no canal Porque até comigo tem se animado para gravar SkyWars Porque a maioria do ser ficou ele só tem hack, aí ele me desanima a gravar, tá? Aí por isso que eu vou ficar parando se gravar SkyWars, mas sabe por que flag? Vamos continuar a tentar aqui no canal Tchau 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 Vem cá, esse é uma cor. O cara é só cometer o suicídio pra eu não picar aqui, fagabundo. O cara é só cometer o suicídio pra eu não picar aqui, fagabundo. O cara é só cometer o suicídio. Então é isso, só cometer o suicídio curto, uns 4 minutos de suicídio de SkyBars. Mas se eu me animar galera, quem sabe mais por fevereiro ou março ou abril eu falte com SkyBars. Aí se curto que é certo ainda, essa semana eu posso postar vídeo de Capricornite flag ou hc pra vocês. Scott falou e... E aí... E aí...